Fica tranquila, e você estacionou tua nave lá, tua nave tá bem cuidada, contratei um caboclo só pra tomar conta, tirar a poeira, tua nave tá... Meu sonho era viajar na tua nave. Há alguma possibilidade? Se há uma possibilidade, tu tem que aproveitar logo, porque logo, logo a gente vai fazer o último voo da nave, então tem que ser logo de uma vez, porque depois ela vai se apresentar. E como é que é essa história, então, já que você tocou no assunto da última viagem da nave? Ah, não, a gente tá preparando uma turnê onde as pessoas têm a lembrança, a memória afetiva, de cantar as músicas do passado e tudo, mas, obviamente, a nave com um destaque todo especial. Não quer dizer que eu venha me aposentar, mas eu vou aposentar a nave. A nave vai ficar guardadinha no coração das pessoas e também no meu. Então, eu quero... Além da nave, você também gosta de navio, né? De onde veio essa idade? Transporte, né? Tem... a Angélica gostava de balão... De táxi? De táxi. Verdade, verdade, verdade. Então, eu acho que a gente tem essas coisas em comum. Na Viu, eu fiz o meu aniversário no ano passado e fiz agora o Karnachucha, mas também já foi. Não quero mais fazer, não. Chega. Por quê? Não, é porque dá muito trabalho, Paulinho. Mas você não tem uma equipe que cuida dessa paródia? Eu não sei se você é assim, mas eu falo assim... Eu acho que vou fazer melhor que os outros. Não que eu me sinta melhor, mas eu acho que faço. E nisso eu começo a me meter em tudo. Metendo a luz, metendo em tudo. E aí, quando eu vejo, eu tô trabalhando demais. Eu acho que não tem essa necessidade. Fazer uma vez, duas, eu gosto mais. Acho que não é muito bom, não. No cardápio do navio, por exemplo, feijoada vergana. Tinha feijoada vergana, né? E o navio balançando pra lá e pra cá, balançando pra lá e pra cá, não dá um certo enjoo, não? Deixa eu te falar, eu não sei se você sabe, mas... vaca é vegana, touro é vegano. E você já reparou que uma vaca come já... esmerda? Então, é o seguinte, nós, veganos, a gente precisamos... A gente precisamos... esmerdar toda hora. Vamos esmerdar? É, porque se a gente não esmerda, a coisa fica pesada. Qual o assunto que você gosta de conversar? Introvertida? Então, quando você falou isso, eu me lembrei de uma que passou comigo. Ah, não, aí! Cota, conta! Cota, conta, conta! Quando eu era modelo, eu tinha uma pessoa que trabalhava numa agência e ele era apaixonado por mim. Só que o cara era casado. E aí, eu falei, nossa, nem pensava... Eu ficava mal pra falar pro cara, olha... Eu era boba, eu não sabia cortar também, mas eu queria fugir disso daí. Mas um dia ele me chamou pra fazer uma campanha de óculos e soltava eu e ele. E ele tinha um filhinho que ficava correndo. As crianças já gostavam de mim naquela época. Eu ficava correndo, minha mãe me via e saia correndo. Aí eu tava eu lá com ele aqui assim e eu fui soltar um pum. Não, 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 a Xuxa não solta pum. Não dá pra imaginar você no vaso sanatório, ali, concentrando e falar, tá na hora, tá na hora. Não dá. Não, Xuxa. O teu pum deve ser uma almíscara, um alfazema. Mas aí, aí desenrola. Aí eu fui querer soltar um pum. Aí eu falei, na realidade eu não queria, mas ele queria sair, né? E aí eu achei, tudo bem, né? Vai ser um, vai ser um, vai ser um, vai ser um, vai ser um. Tem uns que fala não pra falar, Alonso. Mas ele falou. Falou o quê? Fez barulhos, fez uns Alonso da vida. Alguma coisa que eu não me lembro direito o que é, só sei que eu fiquei roxa, porque ele saiu com barulho e só tinha eu e ele, não tinha como dizer nada. Aí o cara foi assim, e apaixonado por mim. Aí eu pensei logo comigo, agora o cara deixou de estar apaixonado por mim e a única coisa que saiu foi, desculpa. É uma maneira muito criativa de terminar, assim. É, eu também acho. E aí, você ligava pra ele, você gostava e dizia, não, eu cagava e peidava pra ele. Tá?